Ainda tem vaga aí nesse teatro? Oh, beleza. Ah, meu pai, assim não é Cristo que é bem. Estou lhe achando gaiato demais pra fazer Jesus. Ah, mas já você dá certinho pra Maria Magdalena. Neto, nada. Eu quero mesmo fazer Nossa Senhora. Sim, mas todo mundo quer, mas é besteira. Nossa Senhora era a melhor pessoa do mundo, uma personagem com defeito, é que é bom de representar. Nossa Senhora era santa toda vida. Já Maria Magdalena era a mulher da vida e virou santa. Senhor Deus dos desgraçados! Salvai-me desta alcateia! Moriseus da Galileia! O que fez esta mulher de errado? Naura, vocês estão pecando. Foi o amor desmesurado que irritou esta assembleia. Atire a pedra! Erga o braço! Aquele que nunca pecou, eu estou perdido de amor. O meu destino, Senhor, agora é seguir seus passos. A minha estrada é de dor! E sangue e suor meu caminho! Preciso de seu carinho. Pois não estarás sozinho! E onde tu fores, eu vou! Já não preciso sofrer! Eis que meu fim é chegado! Eita, serviço pesado! Tudo está consumado! Que mais falta acontecer? Pior mesmo é se chover.